Cinco letras preciosas E o nosso nome está na glória Ele morreu numa cruz Só pra nos dar a vitória Jesus é o maior pregador De toda a história Não há outro nome Que transmita tanta glória É no nome de Jesus Que as doenças vão embora E quem não é batizado Pode ser batizado agora Dá glória, dá glória O anjo vem descendo E trazendo sua vitória Dá glória, dá glória O anjo vem descendo E trazendo sua vitória Jesus é o maior pregador De toda a história Não há outro nome Que transmita tanta glória É no nome de Jesus Que as doenças vão embora E quem não é batizado Pode ser batizado agora Dá glória, dá glória O anjo vem descendo E trazendo sua vitória Dá glória, dá glória O anjo vem descendo E trazendo sua vitória Dá glória, dá glória O anjo vem descendo e trazendo sua vitória Daí glória, daí glória O anjo vem descendo e trazendo sua vitória O anjo vem descendo e trazendo sua vitória O anjo vem descendo e trazendo sua vitória Obrigado.